Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael e eu tenho o prazer de trazer para uma entrevista aqui comigo o Mozart. E aí Mozart, tudo certo? Tudo certo, bacana, legal. É bom estar aqui com todo mundo. Show. Então, pessoal, o Mozart, ele tá construindo atualmente cinco kitnets, sendo que para fazer essa construção, ele não tá gastando tanto dinheiro assim. Ele vai explicar para nós como é que ele tá fazendo essa construção com relativamente pouco dinheiro. E é isso. Então, eu vou começar perguntando aqui algumas perguntas bem iniciais para o Mozart, para entender um pouquinho mais quem ele é, para saber se ele já tem anos e anos e anos de experiência nesse mercado ou não, para entender se ele ganha rios de dinheiro ou não. Mas é isso. Basicamente, o Mozart é um cara bem simples e vocês vão ver aqui. E é isso. Mozart, começa nos contando aí quem tu é, o que que tu faz e onde que tu mora. Eu me chamo Mozart, né? Eu trabalho com informática há uns pouco mais de dez anos. E eu moro no tempo na prática aí. É a tua primeira construção, então. É, quando eu era criança, eu vi meu pai construindo, mas eu só vi, né? Eu era um menininho lá, andando, vi os pedrinhos mexendo com cimento, tijolo, aí os pedrinhos faziam brincadeira, mas assim, eu não me envolvi, não sabia nada sobre isso, né? Aí, eu sou zerado. Aí, hoje é que eu tô apanhando, mas assim, nessa primeira obra, eu sinto que eu já adquiri bastante experiência. Show, show. Então, essa obra já tá quase acabando, né, Mozart? Conta um pouquinho pra nós, antes da gente falar da obra, como é que tu se interessou por investir em imóveis? Como é que tu começou a entrar nesse mercado? Conta pra nós um pouquinho da tua história, assim. Agora eu vou falar um pouquinho mais, aí. É, o que acontece? Eu, alguns anos atrás, comecei a ter gosto por leitura, né? Então, eu li alguns livros. O primeiro deles foi bem fininho, foi bem fininho, chama Quem Mexeu no Meu Queijo. Aí, ele falava sobre a zona de conforto e não ficar na zona de conforto, né? Aí, só isso já me incomodou. Eu percebi que eu tava na minha zona de conforto e já me incomodei. Aí, eu li aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Aí, aquilo lá, como acontece com todo mundo, a pessoa chega, abre o olho, assim, né? Fala assim, tô fazendo errado. Tô fazendo errado. Não é assim que se faz. É do jeito que tá no livro. Que é o quê? A principal história ali é o quê? construir ativos. Pra o quê? Pra gerar renda. Porque se você gera renda em troco do seu trabalho, do seu tempo, você tá ali escravo ali, né? Agora, se você tem ativos que geram renda pra você, aí é outra coisa. Aí, como é que eu comecei? Eu comecei com ativos financeiros, né? É renda fixa, fundo imobiliário, ações. E... Nunca tentei questão de trade, nem nada. Eu sempre fui investidor, né? Eu acreditava no projeto da empresa e investia. Só que eu vi que ali, nesse ativo financeiro, pra você viver de renda daquilo ali, vai uns 20 anos, eu acho, acumulando patrimônio. Tem que acumular ali um... Tem que acumular um milhão, dois milhões. É, aí eu falei assim, meu Deus, vai demorar. Mas era o único caminho que eu tinha. Pelo menos eu senti que eu tava fazendo alguma coisa. Aí, quando eu vi essa questão de imóveis, todo mundo, todo mundo do mercado financeiro disse que imóvel não presta. Mas por quê? O cara que vende peixe vai dizer que o peixe é bom. O cara que vende porco vai dizer que o porco é bom. Então, na construção, vai depender de quanto custou pra você saber o seu retorno. Então, se você tem uma obra que custou, por exemplo, 20 mil. Seu imóvel custou 20 mil. 10% seria 2 mil. 1% seria 200. Então, se você receber de aluguel mensal 400 reais, você já tá recebendo 2% mensais. Então, é um retorno muito bom. Tem gente que fala assim, ah, mas fundo imobiliário é... Líquido de imposto. Mas se você ganhar bem mais, o que que adianta? Se você paga imposto, você ainda tá com mais, né? Então, eu tô vendo um caminho pra viver de renda mais rápido, né? Com esses aí... Já quer que eu pare de falar ou não? Não, não. Pode ir falando. Então, tu viu no mercado imobiliário e construir Kitnet, por exemplo, um bom mercado pra ter maior rentabilidade. Isso? Exatamente. E com a renda desses, aí o que eu vou fazer? Aí sim, eu vou investir no mercado financeiro. Aí depois o quê? Quando eu tiver suficiente pra construir mais imóveis, eu pego e construo de novo. Vai ser... Eu vou usar tipo uma gangorra, assim. Construo, gera renda. Construi patrimônio financeiro. Alcançou o suficiente pra construir? Construi. Porque outro argumento que as pessoas falam de imóvel é isso. Ah, não dá pra construir um metro por mês. Sim, mas você pode acumular em patrimônio financeiro. Quando tiver suficiente, construir tudo, né? E você pode usar como diversificação. Tem várias questões aí. Várias questões. Excelente, excelente. Deixa eu explicar um pouquinho o Mozart. Pessoal, basicamente, o Mozart, ele leu o livro lá, Pai Rico, Pai Pobre, e ele foi acumulando dinheiro em ações, em fundo de investimentos em imóveis. E aí, quando ele tinha um valor acumulado, ele decidiu, tá. Ele começou a aprender sobre imóveis, sobre construção. E o bom da construção, pessoal, é que como você tá construindo, você vai ter que comprar um terreno e você vai ter que fazer a construção. E aí, sai muito mais barato do que comprar ele pronto. Então, esse pessoal que fala que imóvel não tem alta rentabilidade, é porque eles estão querendo comprar um imóvel pronto, todo bonitinho, e eles vão pagar 500 mil numa casa e vão alugar ela por 1.500, 2 mil por mês. E aí, de fato, não vai ter uma boa rentabilidade. Vai ser melhor que deixar o teu dinheiro em ações, em fundos, na poupança, sei lá eu. Mas, se tu tiver disposto a passar o trabalho de ir lá, comprar um terreno, ir lá, contratar mão de obra, comprar material de construção, ficar seis meses com dor de cabeça. Por falar em dor de cabeça, você tem dor de cabeça, Mozar? É, eu só vou fazer uma coisa que você falou. Eu não sou nenhum especialista, mas a gente precisa entender um pouco, né? Por exemplo, eu não li livro sobre isso, mas, assim, estudei algumas coisinhas, por exemplo, onde comprar um lote. Tem que ter infraestrutura perto, ponto de ônibus. O óbvio, né? Não precisa... O que eu falar já é suficiente. Tem que ter farmácia, se possível, né? Hospital, supermercado, principalmente. Ponto de ônibus. Não ser barulhento, né? A gente não vai construir do lado da indústria, né? Excelente. É um barulho, um senso já é suficiente, né? Total. Mas, então, vamos falar do lote, Mozar. Como é que foi? Tu comprou um terreno? Tu comprou dois terrenos? Como é que foi essa compra do terreno? Quais são as dicas que tu pode dar para quem está procurando um terreno para fazer algum tipo de investimento? Certo. O que acontece? O lote... Tem muita gente que se preocupa em comprar lote perto de faculdade, no centro, financiar pelo banco, dar 20% de entrada, que é 20 mil, 30 mil. Aí, ele coloca isso como obstáculo. Aí, realmente, é um obstáculo gigantesco. O que eu recomendo? Procurar loteamentos. Os loteamentos, eles financiam o imóvel para você. Eles mesmos financiam. E, pela minha experiência, que eu já tive com o banco e estou tendo com loteamento, é muito melhor loteamento. Por quê? Eles são, entre aspas, mais humanos. Você chega lá, você já conhece as pessoas, aí fala, ô, atrasei. Atrasou? Não, então vamos gerar de novo mês que vem e vamos ver aqui. Não, vamos parcelar isso aqui em duas vezes. Você conversa com as pessoas. Você não precisa, muitas vezes, não precisa dar entrada, por exemplo. No teu caso, tu deu a entrada? Não, da entrada não. A entrada foi, assim, parcelada em seis vezes. Aí, ficou do tamanho, ficou 300 e pouco por mês. Sim. E o restante é 500 por mês, né, que tu paga? Ou não? Não, 300 e pouco. 300 e pouco. E tu comprou dois lotes, né? Comprei dois, é. Comprei dois. Aí, estou fazendo cinco. Quando eu juntar a capital, vou fazer mais cinco. Tá, entendi. E esses dois lotes são um do lado do outro, né? Sim. A minha construção, eu fiz um muro já cercando os dois lotes. Aí, de um lado, eu fiz cinco. A minha estimativa é, juntando a renda desses cinco com o que eu vou continuar aguardando mensalmente, que em dois anos eu consigo construir mais cinco. Aí, qual é a mágica do negócio? Por enquanto, eu vou ter... Vamos supor que eu consiga manter mais ou menos 100% de ocupação. Talvez fique uma semana sem, duas, três, mas só pra facilitar o cálculo. Dois e quinhentos. Quando eu conseguir construir as outras cinco, já vai ser cinco mil, já vai ter dobrado. Aí, eu vou conseguir construir as outras cinco muito mais rápido. Acumulativo financeiro muito mais rápido. Então, é essa velocidade que a pessoa que quer viver de renda tem que conseguir. Se ela for querer juntar patrimônio financeiro pra viver de renda, tudo bem, mas é chão, viu? É chão. Vai ser com o bengala que ele vai evoluir. São jornadas, né? Daqui a pouco, ele pode começar ali com os fundos de investimentos em imóveis, com as ações, pra conseguir juntar um patrimônio. E aí, ele pode, daqui a pouco, se aventurar um pouco mais e fazer algumas coisas mais complexas com ações, que dê uma rentabilidade um pouco maior. Ou ele pode dizer, não, eu vou ir pro mercado imobiliário. Bom, tem um milhão de possibilidades aqui pra pessoa ganhar mais, conseguir acumular isso de forma mais rápida, né? Mas aí, então, tu tá pensando em alugar eles por 500 reais cada kitnet. É isso? É, assim, eu já falei com várias pessoas, né? Nenhuma é do ramo imobiliário. Todos são eles. Todos dizem o quê? Que eu quero alugar imobiliado, né? Então, varia entre 500 e 700. Imobiliado, eles dizem que no mínimo é 600. Mas aí, eu acho que 600 é muito. 700, muito. Aí, eu não sei. É o mercado que vai dizer. O que que eu vou começar? Eu vou começar com 700. Se ninguém alugar? Vou anunciar. É, alugar é porque vale. O mercado pagou é porque vale. Eu entendo assim. Sim. Mas se ninguém alugar, se der dificuldade, tu baixa. Exatamente. Vou abaixando. Eu vou definir períodos. Eu tô pensando em definir períodos de 10 dias. 10 dias pra alugar. Se não alugou, eu reduzo, por exemplo, 10%. Tá. Fica aqui a 40, por exemplo. Sim, entendi. Aí, 10 dias. Alugou por aquele preço. Aí, o volume continua anunciando por aquele preço. Alugou de novo. Falou. Menos de 10 dias. Aí, eu já aumento 10% ou outro. Mas alguma coisa nesse sentido. Talvez, o percentual, números absolutos. E outra coisa. Pra anunciar no LX, eu tô pensando em contratar um fotógrafo profissional. Não eu tirar fotos, né? Eu sou amador. Aí, uma kitnet imobilhada. Bem acabada. Que eu tô fazendo um bom acabamento. Fotografia profissional. Aí, eu acho que vai aumentar bastante a chance de alugar. Pode ser, pode ser. E a tua kitnet tem um diferencial, né? Que vai fazer um mezanino também. Não é isso? Exatamente. Pra quê? O que acontece? Eu fiz uma kitnet pequena, né? 20 metros quadrados. Usando o conceito aberto. Ela não tem divisão nenhuma. Por quê? Pra ela parecer maior. Porque ela é pequena. A metragem dela. 20 metros quadrados. Eu aplico o conceito aberto. Que já dá... Eu vi lugares que a pessoa faz kitnet. O banheiro no meio. Tem até corredor, a kitnet. Deve ser... A pessoa vai sentir claustrofobia lá dentro. Ficar muito apertado, né? A minha eu deixei aberta. Ainda coloquei um mezanino. A pessoa vai ter visão também do mezanino. Então, vai ser aberto pra frente e pra cima. Ela vai ver aquele espaço lá em cima. E com o mezanino, vai atingir 30 metros quadrados. É, entendi. Já é um ponto que a pessoa atingia. Então, é 20 metros embaixo e 10 metros em cima ali no mezanino. Exatamente. Tá, legal. E vamos falar um pouquinho do custo. Então, tem 20 metros embaixo, 10 metros em cima ali no mezanino. Quanto que tá custando cada uma dessas kitnets? Na construção, os pedreiros? Ainda não foi finalizado. Mas a estimativa é que seja 20 mil reais cada uma. Cerca de 20 mil cada uma. Tá, legal. E tu contratou uma construtora? Tu tá contratando a mão de obra por conta própria? Como é que é? O que acontece? Como eu não tenho experiência, né? Tanto que eu tava com tanto medo da construtora que eu nem fui atrás. Eu nem fui atrás da construtora. Aí, eu conversei com o meu sogro, né? Ele falou que topava. Porque, como eu trabalho, antes da pandemia, todo dia eu tava no meu trabalho, né? Eu não poderia sair do meu trabalho. Agora, remotamente, eu posso ir pra qualquer lugar, né? Eu trabalho remoto agora. Mas aí, ele assumiu. Ele assumiu a obra e eu ia lá. Aí, todo dia tinha um tijolinho a mais, né? Aí, eu ia aprendendo. Não, por que isso? Alguém falava assim. Não, eu tenho que passar um negócio preto aqui pra não umedecer demais. Eu, vai lá comprar esse negócio preto. Lá, ia o Mozart comprar um negócio preto. Que legal, que legal. É diferente. Aí, você vai comprando. E aí, você aprende sobre custo. Onde comprar mais barato o tijolo? O cimento. Porque, pra levantar, como dizem, é tijolo, cimento e ferro. Com certeza. E areia. Sim. E tu me falou também, Mozart, que tu começou essa obra lá em dezembro, mais ou menos. E que tu conseguiu comprar tijolo bem barato. Tu conseguiu bons preços. Ninguém sabe o que aconteceu. Na minha região, né? Não sei se é uma questão nacional. Acho que não. Na minha região... Tu tá aí em Palmas, né? É. Eu comprei um milheiro no começo do ano. Do tal do tijolão. Que é maior do que o comum. Por 500 reais. Agora, o tijolo é um pouco menor. E tá 1.160 o milheiro. Olha a diferença. Se eu fosse começar agora. Eu ia gastar mais do que o dobro. Só com tijolo. E como ele é menor... Eu já tô entendendo de tudo, já. Como o tijolo é menor, eu gasto mais o cimento. E gasta mais mão de obra. Porque ele vai ter que passar mais tempo colocando, né? Sim, sim. Tu deu sorte, então? É. Foi sorte. Eu não previ isso, né? E o custo do pedreiro ia levar mais tempo. Ia ser maior. E a mão de obra ainda subiu 40%. Era 100 por dia. Era 140. Ou seja, agora já seria mais difícil. Mas acredito que seja uma questão regional e temporária. Sim. Sim. Pois é. É que essa coisa chegou a ter que parar de fazer a construção por causa da pandemia por um tempo. Sim? Se eu não tivesse parado, já teria terminado. Eu parei uns dois meses e meio. Tá. Mas falta pouco pra terminar? Quanto que falta aí da obra? Olha, nesse momento, eles estão fazendo a laje do banheiro lá. A laje do banheiro. Aí, semana que vem, segunda-feira, eu já vou comprar pisos e revestimentos já. Aí eu penso em colocar o quê? Um piso. Depois as pessoas procuram na internet aí. Retificado, acetinado. E um revestimento branco, um detalhe, pra cozinha. E um revestimento branco pro banheiro. E no fundo, do banheiro, um revestimento amadeirado. Vai ficar bacana. Eu não quero ser bem simples, não. Eu quero entregar mais do que a pessoa vai pagar pra mim. Por quê? Porque ela vai pagar e fala assim, não, isso aqui merece. Porque tá bem feito. É isso que eu quero fazer. Eu quero gerar mais valor. Eu vou ter mais retorno. Vou ter um alto retorno financeiro, né? Mas eu quero gerar mais valor pra pessoa do que dinheiro ela vai me dar. Ou seja, nós dois vamos ganhar. Eu quero dinheiro, vou ter um retorno alto. E ela vai sentir que tá sendo bem atendida. Excelente. E tu já vai incluir também no valor ali do aluguel a luz, a água, a internet? Ou isso por conta da pessoa? A internet vai ser incluída. Por enquanto, eu penso que sim, né? Agora, água e energia, eu pus só um ponto pra cada um. Aí, eu vou dividir e embutir no aluguel. Vai ser o aluguel mais uma taxa que corresponde a água e energia. Só que na região, ainda não paga a água. Na região. A gente ainda não paga. Então, a pessoa vai pagar só a taxa de energia. Se eles passarem o dia trabalhando, né? Depois da Covid, fora a energia vai ser baixa, né? Acho que nessas momentos, a energia fica mais alta, né? Pode ser. Tá todo mundo no caso? Pode ser. E mesma coisa, Mozart. Tu cometeu, tu percebeu assim, agora que já tá quase no final da construção. Tá só nos acabamentos. Tu percebeu algum erro que tu cometeu nesse processo? Que nas próximas construções tu vai fazer diferente? Ou tu acha que tu deu teu melhor ali, não viu nada que poderia melhorar? Eu acho, assim, que... Assim, eu não passei dias pensando, sabe? Mas eu me dediquei um tempo a pensar no conceito. Aí, depois eu fiz a planta baixa, né? Mas eu me dediquei um tempo a pensar no conceito. Eu, assim, de lembrança aqui, tenho um erro. Eu não sei se a planta baixa contempla isso ou não. Ou foi a opção do pedreiro. Eu suspeitei a tal da red flag, né? Bandeira vermelha. Tinha bandeira vermelha e eu não dei ouvido. Na frente, a porta e a janela, como é... A frente é 5x4, agora eu esqueci. Se a frente é 4x5. Mas tem a janela e a porta. Aí tem uma distância pequena entre elas. Eu queria ter posto uma coluna ali. E não coloquei. Aí tem duas que estão puxando. Aí eu fico morrendo de medo de dar algum problema, né? Mas, assim, quem entende diz que não. Porque a gente colocou bastante estrutura de ferro concreto. Mas, ainda assim, eu fico com receio. É um erro, né? Pois é, talvez. Talvez. É que como também não é muito alto a tua estrutura. Eu cheguei a dar uma olhadinha no teu... No outro vídeo que tu fez. Na outra entrevista que tu fez lá com o César. E não era uma casa tão alta. Talvez não seja um problema tão grande. Uma coisa que eu achei interessante, Mozart. É o... Tu fez atrás um espacinho. Tu não grudou as casas no muro do terreno. Tu deu um espacinho ainda pra ter uma ventilação nos fundos. Eu achei meio legal isso. E lá no topo tem uma janelinha também, né? Um mesanino lá em cima. Isso aí foi tudo pensado mesmo. Por quê? A gente sabe quando o sol bate ali, passa o dia esquentando, né? Fica irradiando calor, né? Aí eu pensei assim, se for colado pra economizar, vai ficar irradiando pra dentro do imóvel, né? Então eu dei aquele espaço pra quê? Ele irradia ali, mas ali qualquer corrente já passa e já leva o calor. Aí tentar não esquentar tanto o imóvel. Excelente. Falhou um pouquinho aqui, mas eu acho que conseguiu dizer tudo. Tá, legal. E qual que é o público que tu tá pensando em alugar ali? São famílias, são solteiros? Me conta um pouquinho mais do público que tu tá visionando. O que acontece? Eu tenho um público bem definido, mas assim, como eu não entrei em ação ainda, não sei se vai ser isso, porque as coisas mudam na prática, né? Mas eu penso em dois tipos de pessoas. O básico, né? Pode variar. Mas a pessoa divorciada, que é aquela que saiu da família, né? Aí precisa de imóveis, não quer comprar, quer só passar um ano ou dois em algum lugar pra dar um restart na vida. E também aquele jovem que a família fala assim, nossa, ele tá em casa há muito tempo, e não sai de casa, estamos preocupados. Vamos empurrar o filho dele pra ele passar a vida dele. Aí empurra também, eu quero que seja o meu público. São esses dois. Mas assim, na parte, pode acontecer outras coisas, né? Com certeza. Talvez tenha... Alô, alô, fala de novo? Família não dá porque não cabe, né? Mas assim, basicamente, eu amo duas pessoas. Perfeito, perfeito. Talvez um público ali também seja estudante, né? Alguém que vai fazer faculdade, vai passar... É, mas legal. Tá, então tu já tá quase terminando esses cinco primeiros. Aí o teu próximo passo seria fazer mais cinco no terreno do lado. É isso? É. Sim. Eu quero fazer mais cinco. É porque assim... O que acontece? Quando meu pai faleceu, ele tinha uma boa renda. Meu pai faleceu em 2007. Aí eu senti muito impacto disso. Novamente, você tem renda, você tá trocando o seu tempo. Se você não tem o seu tempo pra dar, ou você deixou de existir, aquela renda desapareceu. Quando você constrói um patrimônio, não importa quem morreu, não importa o que aconteceu, o patrimônio é quem gera renda. Então, eu acho que isso é muito bom. Esse tempo de doença, né? Uma pandemia dessas, faz a gente pensar... Nossa, se eu morresse, minha família ia estar segura? Ainda não. Mas assim, eu vou continuar construindo de forma que eu falo assim... Não, agora até eu posso ir pro saco que tá tudo bem. É, o mais legal disso é que tu tem uma segurança, né? Uma tranquilidade de saber... Cara, por mais que uma fica vaga, eu tenho outras quatro. E talvez não seja tão difícil alugar essa uma que ficou vaga. Sim. E se tu tem 10, 20 kitnets, ou 20 apartamentos alugando... Imagina a tranquilidade que tu tem. Tu pode, se tu quiser, tu pode decidir se aposentar antecipadamente. E tu tem os teus gastos pagos, tu tá tranquilo. Tu tem um patrimônio ali que vai suprir as tuas necessidades. Isso é muito bom, assim. É literalmente a liberdade financeira, né? Que tá lá no Pai Rico, Pai Pobre. Tem vários outros livros que falam disso. Muito bom. E aí depois, tu pensa em fazer mais construções depois disso? Ou tu vai parar nessas 10? Meu objetivo é o seguinte. Quando eu tiver renda passiva igual ao dobro da minha renda ativa, eu vou sair do meu emprego. Mas eu pretendo continuar construindo. Tá, entendi. Então, tu quer ter o dobro de renda passiva do que a tua renda ativa. Legal. Quanto que é a tua renda ativa hoje? Tu pode nos dizer? É bruta, é mais ou menos uns 9 mil. 9 mil. Tanto que é uns 18 mil de renda passiva. Mais ou menos isso? É. Então, é uns 18. Aí dá... Imagina, 50% vaga. Aí é muito difícil acontecer isso. Verdade. Mas daí o que é isso? Aí são umas 38 kitnets? 36 kitnets? Deixa eu ver. Eu não sei, viu? Deixa eu ver. As 10 prontas dá uns 5 mil. 10. É, por aí. Por aí. Mais 36, 40. Pô, legal. É, pode ser uns 5, 5. Deve ser uns 40. Uns 40, é. Não, então, 40 vai dar um... Com tudo alugado, vai dar uma renda de 20 mil. Só que tem outros gastos. Tem imposto de renda. Isso é uma coisa que o pessoal reclama muito quando eu faço alguns vídeos. Que nem sempre eu coloco os custos do imposto de renda. Então, pessoal, esses custos existem. Você tem que saber calcular eles. E isso faz parte do show. Todo negócio, você vai ter que pagar algum tipo de imposto. Negócio imobiliário não é diferente. Existem alguns mecanismos que você pode usar legais. Para não pagar o imposto agora. E pagar só no futuro. É, mas é isso. Então, bem bacana a história do Mozart. E esse negócio que ele está fazendo. Uma coisa, Mozart, que talvez não tenha ficado claro para o pessoal lá no início do vídeo. É em relação aos terrenos. Então, tu comprou os terrenos sem dar praticamente nada de entrada. Foi pagando 300 por mês. Mas quanto custou cada terreno realmente? Qual que é o valor dele? Comprou por tanto, mas está pagando parcelado. Quanto que é esse tanto? O valor nominal lá no contrato é 70 mil. 70 mil. Só que é uma região que valoriza bastante. Eu acho que... Olha só. A renda vai se pagando. A renda do imóvel vai pagando. E você fala assim... Ah, você tem imposto. Tem lote para pagar. Mas eu estou construindo o patrimônio, né? Perfeito, perfeito. Mas o mais interessante, Mozart, é que muita gente acaba se barrando de ir fazer a construção, de ir fazer o investimento, porque só o terreno já ia custar muito caro. Até ele ter dinheiro para construir, ele ia demorar muito tempo. No teu caso, tu disse... Cara, eu não vou gastar dinheiro agora com o terreno. Eu vou financiar ele com essa loteadora. Vou pagar 300 por mês, que não é um valor muito alto. E, mais tarde, os imóveis vão estar prontos, vão estar sendo alugados. E eles mesmos vão pagando aquele valor mensal de 300 por mês, ao longo do tempo que for esse financiamento com a loteadora. Então, eu achei bem interessante essa tua estratégia. Porque, para te fazer esses cinco kitnets, tu precisou, basicamente, de 100 mil reais. Não de 170 mil reais. Exatamente. Se fosse que renda de ativo financeiro, seria um milhão. Já pensou? Não dá. Pois é. Mas, olha, tu está gastando aí uns 100 mil reais para fazer esses imóveis. Tu vai ter uma renda ali de, mais ou menos, uns 2.500 por mês. Claro que, se todos estiverem alugados pelo valor de 500 reais por mês. Mas aí, tu vai continuar guardando dinheiro do teu trabalho, da tua renda ativa, para ir lá construir os próximos cinco, para depois construir os próximos cinco, e assim por diante, até tu fazer os teus 40 kitnets. Excelente. Talvez leve alguns anos, né? Não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer. E precisa de resistência. Vai levar algum tempo, mas, assim, igual o Warren Buffett diz, eu vou ficar olhando a grama crescer, né? Aí, isso aí já dá segurança, né? Quando você vê que você está no caminho certo, já dá segurança, já. Com certeza, com certeza. Legal. Mozart, eu vou começar a te fazer umas perguntas agora, que a gente já vai começar a se encaminhar para o fim da entrevista. E a minha primeira pergunta aqui no final já é, se você pudesse recomendar dois livros que aquele investidor iniciante poderia ler, que livros seriam? Bom, como eu disse, né, acho que todo mundo fala como referência, o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Esse é o número um. E o segundo é, quase ninguém fala desse livro, mas foi quem me despertou, virou a chave para eu mudar o tipo de investimento. Foi a Via Expressa dos Milionários, do... MJ de Marco. BJ de Marco, né? Alguma coisa assim. BJ de Marco, BJ de Marco. Por quê? Porque ele fala dessas velocidades, justamente, né? Aí eu falei assim, meu amigo, será que eu vou usufruir só quando eu estiver muito velho? Não dá, eu quero usufruir agora. Como? Aí eu achei móvel para construir essa ideia, né? Aí eu falei, não, vou seguir nesse caminho. Excelente, excelente. Eu não cheguei a ler, Mozar, esse livro da Via Expressa, mas eu assisto muitos resumos de livro. E aí eu achei muito interessante o resumo desse livro no seguinte termo. Tipo, ele fala muito ali de como tu consegue ficar rico de forma rápida. E esse rápido é, entre aspas, que pode levar cinco, dez anos, mas é bem mais rápido do que tu levar quarenta anos nos investimentos mais tradicionais. Então, existem formas, por exemplo, criando uma empresa. Então, se tu cria uma empresa, essa empresa se torna lucrativa. E em cinco anos, tu consegue um patrimônio de três milhões de reais. Cara, tu já é um milionário, tu já pode ter uma renda passiva desse dinheiro. Então, é um livro bem interessante para te abrir os horizontes. É bem parecido com o do Robert Kiyosaki, em relação a essa ideia. Mas legal. E vamos para a nossa próxima pergunta, Mozar. Imagina que eu te colocasse num mundo novo. Sendo que nesse mundo novo, tu não tem amigos, tu só tem quinhentos reais, um lugar para morar, um notebook e as contas pagas durante um mês. A pergunta é, o que tu faria nos próximos sete dias? Para ganhar dinheiro, para fazer alguma coisa? Bom, eu ia fazer a mesma coisa que eu estou fazendo com os imóveis, só que numa proporção menor, né? Eu procurei nos imóveis uma rentabilidade maior. Eu ia procurar fazer isso com esses quinhentos reais, só que numa escala menor, por exemplo. Dizem que água mineral tem um bom retorno, né? Ia tentar vender água mineral, alguma coisa assim, para ter um mínimo, né? Parece coisa boba, mas você tem que ter um mínimo de capital para começar, né? Quinhentos reais não é muita coisa. Pois é. Tem que ser uma coisa bem simples e que não dê para errar, porque a água não estraga. Se eu não vendi hoje, eu vendo amanhã, né? Excelente, excelente. Você pode fazer mais assim, é o que eu faria. Legal, tu compraria água por um real e venderia por cinco. E faria isso várias vezes. É isso? É, assim, não sei se eu ia conseguir vender por cinco, né? Mais uns dois ou três. E faria isso até uns mil, dois mil. Aí eu já tentaria ter outra decisão. Tá, show de bola. Vamos para a próxima pergunta. Imagina que eu te desse um telefone e tu pudesse fazer uma ligação. E nessa ligação, tu vai conseguir conversar com o Mozart de 18 anos de idade. Qual o conselho? O que que tu diria para o Mozart dos 18 anos de idade? Bom, vai ser engraçado, mas eu ia falar assim, ó, vai surgir, ou já existe, eu não me lembro o ano de criação, vai surgir o Bitcoin. O dinheiro que você tiver, vai comprando o Bitcoin aí. Porque ele disse que era um centavo, dois centavos, né? Aí eu ia dizer, é, era centavos um Bitcoin, antigamente, centavos. Quando chegar a 60 mil reais, você vende. Eu ia adorar isso. Pô, excelente, excelente. Tem um livro, Mozart, que se chama Oportunidade, o nome do livro. Eu não cheguei a ler, mas eu já ouvi entrevistas com o autor, e aí ele conta, ele explica essa ideia do Bitcoin, que quando foi lançado, era uma excelente oportunidade, e muitas vezes, o que impede a pessoa de ir lá, começar a comprar os Bitcoins, vamos supor que ela viu a oportunidade, mas ela não fez nada, vamos supor. Então, geralmente, o que impede a gente de ir lá fazer aquilo ali, é algum medo, é alguma insegurança, é o não entender o que eu estou fazendo. E aí, por isso que eu gosto tanto dessa questão de aprendizado, de estudar o assunto, de ir atrás, de buscar conhecimento. Porque aí, tu conhecendo, tu sabendo o que tu tá fazendo, o teu medo cai lá pra baixo, né? E aí, tu vai lá e daqui a pouco consegue fazer. Eu vou falar duas coisas aqui sobre isso que você disse, uma sobre o Bitcoin, outra sobre construção. O Bitcoin aconteceu comigo, eu olhei no comecinho e falei, cara, não vou estudar sobre isso, mas eu tenho certeza absoluta que eu vou me arrepender. Olha só, eu disse que não ia estudar, mas eu sabia que ia me arrepender. E foi, tira o certo. E sobre a construção, o que acontece? O medo paralisa as pessoas, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu estudei um pouco sobre construção, sobre investimento e tal. Não tô falando que eu li 50 livros. Pesquisei na internet mesmo, retorno, como era, mão de obra, pedi ajuda, né? E aí, isso diminuiu minha ignorância e aumentou minha coragem, eu consegui fazer, né? Excelente, excelente. Cara, muito bom. O que eu gosto de dizer, Mozar, é que uma construção, se tu vai fazer pela primeira vez, é como se fosse um filho novo que você acabou de ter. Então, quando você é pai pela primeira vez, ou mãe pela primeira vez, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe ser um pai realmente, ou uma mãe. E aí, você vai ter que aprender um monte de coisas novas. Vai se abrir um mundo novo pra você, e você vai ser meio que obrigado a dar um jeito nos problemas. Aí, resolvendo os problemas com o passar do tempo. E na construção, é a mesma coisa. Tem um mundo novo, um monte de coisa que tu não sabe, mas que tu vai contratar um pedreiro, uma mão de obra, e essas pessoas já têm uma experiência, tu vai se apoiando neles, tu vai estudando, tu vai perguntando, e tu vai fazendo. É mais ou menos assim, Mons. Mais ou menos assim. E eu vou aproveitar aqui e te perguntar, tem alguma sugestão pra eu arrumar lá à frente? Como assim, arrumar à frente? Não, porque aquilo que eu falei, a janela e a porta estão próximas, né? Tô aproveitando. Tá, entendi. Tá. E fica só um pouquinho de tijolo ali, ele ficou frágil, entendeu? Tá, entre a porta, entre a porta e a janela, tá frágil. É isso? É, assim, eu acredito, né, que esteja. Tem até um pouco, tem uma rachadura, né, que eu acho que é assim, cedendo pra frente, entendeu? Entendi, entendi. Coluna não dá certo, né, porque já foi feito concreto, não tem como amarrar. Será que eu ponho blocos ali, tem alguma ideia? Pois é, eu teria que dar uma olhada. Depois a gente faz uma transmissão, eu e tu, ou tu me manda um vídeo pra eu ver como é que tá, e aí talvez eu tenha alguma ideia. eu posso dar uma olhada, com certeza. E aí, a única coisa que tá me tirando o sono é isso aí. Pois é, tu me falou que, no áudio do WhatsApp, tu me falou que tava me aprendendo o sono, daí eu não tinha entendido muito bem, mas por quê? Tá tudo certo, tudo bonitinho lá, mas não deve ser por isso, que tá tirando o seu sono. É, mas assim, é a única coisa, o resto é 100%, não deu problema em nada, assim, não vejo problema. Entendi, entendi. Pô, legal, depois tu me manda um vídeo, eu dou uma olhada, se eu tiver alguma ideia, eu te mando. Assim, de cabeça, eu não consigo te dar nenhuma dica, não sei. Mas vamos, vamos pra nossa próxima pergunta aqui. Não é verdade, Mozar, já é uma última pergunta, praticamente, que é a seguinte, imagina que, quem tá nos assistindo agora aqui, são pessoas que estão iniciando, nesse negócio, de fazer investimentos em imóveis. Então, eu queria que tu deixasse uma, ou duas dicas, pra essa pessoa, tá querendo começar, ele tem medo, ele tem dificuldade, de dar esse primeiro passo, o que que tu poderia dizer pra ele? É, a primeira coisa que eu tenho a dizer, é que é o seguinte, tudo, eu consegui algumas coisas na vida, e eu percebi que as coisas que eu consegui, foi porque, assim, eu fui insistente, eu agi, e fui trabalhando, até conseguir. E, se a pessoa é iniciante, ela nunca fez um imóvel, né? Então, ela vai ter medo. Então, o que que eu dou a dica? Comece, comece com um imóvel pequeno. Comece com um imóvel pequeno. Ah, você quer construir dez kitnets, comece com uma kitnet, comece com uma. O custo do erro é menor. Aí você vai, tenta lidar com pedreiro, como você recebeu melhor? Por diária? Por um empreita? Porque tem gente que prefere por diária, tem gente que prefere por empreita. No começo da obra, usando diária, agora eu já tô achando melhor empreita, pra mim, pro acabamento, empreita tá sendo melhor. e faça. Essa é uma dica. Outra coisa é, tente tirar as dúvidas, né? Com pessoas que já fizeram. não adianta tentar tirar dúvida com quem acha que sabe. Tem gente que fica no Instagram lá, não tô criticando, mas assim, tem gente que fica no Instagram, fala de mil e um investimentos, aí começou há uma semana atrás, sobre investimentos. Não é uma boa coisa, assim, eu não recomendo. Quem já fez? Fulano fez 50. Deve ter na sua cidade alguém que vive de imóveis, por exemplo. Eu já conheci algumas pessoas. Aí, uns tem visão negativa, outros tem visão positiva, uns tem, são mais tecnológicos, outros são mais pragmáticos. Aí você vai aprendendo com todo mundo. Essas são duas dicas, né? Eu teria mais. Ah, é? Essas são duas dicas. Foi, excelente. Vamos fazer assim, deixa eu comentar essas duas dicas, pelo menos uma delas, e aí se tu lembrar de mais alguma dica, aí eu já te dou um espacinho, tu já dá mais uma dica. Na verdade, eu me perdi aqui. Eu ia responder, eu ia falar alguma coisa, mas me perdi. Mas vamos lá. Vamos falar mais um pouco. Pode falar, então. Uma coisa interessante também, que teria feito eu, entre aspas, lucrar, é, por exemplo, quando, você não precisa, é uma alternativa, né? Se você tiver uma grande loja de materiais de construção na sua região, que já está lá por 30, 40 anos, você pode, em vez de acumular ativo financeiro, comprar um material e deixar já comprado. Isso garante você pagar o preço daquela época. Se você comprar o tijolo, o preço de hoje, e daqui a dois anos, que é quando você for construir, o preço está maior, você já tem a notinha lá, para você tirar os tijolos. Essa é uma boa dica para você acumular e não gastar. Se você acumula na poupança, aparece alguma coisinha, você saca e tal, mas se você tiver só um monte de notinha de tijolo, cimento, piso, aí você não tem o que fazer mais. Entendi. Mas daí a dica aqui seria tu já ir pagando os materiais de construção adiantado, é isso? É. Adiantado, porque você determina o preço, você entendeu? Entendi. Você compra pelo preço de hoje, não pelo do futuro. Sim, mas aí o estoque... Já deixa de nada, já deixa um propósito, entendeu? Você vai construir, você não tem outra coisa para fazer. Tá, entendi. Mas assim, vamos supor que eu vou precisar de 5 mil tijolos na minha construção, ou 20 mil tijolos. Eu vou lá na loja de material de construção e já compro esses 20 mil tijolos, mas eu não pego eles, eu deixo eles lá com os caras. E aí eu digo, eu vou querer para daqui a um ano, talvez. Sim, sim, você pode fazer isso, você junta as notas, né, e eles sabem, né, você tem que ter a nota, né, você tem a nota. Mas o maior perigo seria a empresa quebrar e eu ficar sem material de construção. É por isso que eu falei, tem que ser uma loja tradicional, né, que já está lá uns 40 anos. Aqui na cidade tem lojas grandes, né, eu comprei em pequenas, mas se eu fosse fazer isso, eu teria que fazer isso em lojas grandes. Tá, tem que ser. Mas eu vou acumular em ativo financeiro porque eu já tenho um propósito, né, não tem outra coisa para fazer, eu vou construir imóveis. Mas se a pessoa já quiser ir desenvolvendo, eu acho uma boa coisa. Mas assim, para um que não não é um negócio que falou assim, vai construir 20, 20 imóveis, assim, aí não, né, você vai, por exemplo, você compra dois mineiros, 50 sacos de cimento, você vai juntando. Todo mês você compra dois, três sacos de cimento, aí você vai criando, você vai fortalecendo a crença no seu propósito. Tá, excelente. Não importa o preço que estejam as coisas, você já pagou, já está pago. Aí você vai, uma coisa você vai ter que ter, dinheiro da mão de obra. Esse você vai ter que juntar. Excelente, excelente. E o interessante é que isso que você está dizendo é que você já ir se comprometendo com aquele objetivo. Então, se você consegue economizar mil reais por mês e você vai lá na loja de material de construção e compra alguma coisa que só vai pegar daqui a um ano e você gasta lá mil por mês com tijolo, com argamassa, com cimento, você já está colocando vários votos de confiança de que aquela obra vai sair em algum momento. Talvez não seja hoje, mas daqui a um ano ela sai. Isso é muito interessante. Porque daí não tem volta, né? Eu já comprei. Já comprei. Minha mãe falava isso para mim. Ela falava assim, ó, você deixa até a ação. Ela falava, não, mas é muito ruim. Porque se aparecer alguma coisa, você vende. Se você tiver uma casa, por exemplo, você não vai vender. Igualmente, se você tiver material de construção, você não vai vender. Você não vai vender tijolo. Você vai construir sua casa em algum momento. No máximo, você fica com o material encalhado ali, mas para trás você não vai. Verdade, verdade. Eu lembro que quando eu era criança, os meus pais construíram a casa que a gente mora lá em Porto Alegre. E aí, eles contam que naquela época que eles construíram, a inflação era muito alta e era muito... Logo, em poucos dias, as coisas já dobravam de valor. E aí, eles tinham que pegar o dinheiro e sair correndo comprar material de construção e estocando os azulejos, os tijolos. E aí, tipo, por quê? Porque ia aumentar de valor e quanto antes comprava, mais barato saia fazer a construção. Então, tem coisão. Eu estou com 31. 31. Eu estou com 37. Eu lembro dessa época, viu? Mas não de material de construção. Você recebeu salário, você tinha... Meu pai tinha que correr para o mercado porque, primeiro, que as pessoas corriam também e as... E as grângulas ficavam vazias e você tinha que correr que o preço... O pessoal tinha gente só para marcar preço. Era um preço em cima do outro. Quando o rapaz terminava de pôr o preço, já voltava começando de novo com o preço mais caro. Verdade, verdade. Eu não cheguei a lembrar disso porque eu era muito pequeno. Eu devia ter uns três anos nessa época. Eu não cheguei a pegar essa época de marcação assim tão... tão forte. Mas... É tipo, quando eu era 90... Eu sou de 89. 89. Aí, quando eu tinha cinco anos, foi a época do plano real. Então, eu já... Quando eu entendia por gente, já tinha plano real, já tinha a economia um pouco mais estabilizada. Mas eles contam que eles tinham que comprar o material de construção quanto antes para ter o estoque. Só um... Meio fora, né? Mas nessa linha aí. Eu lembro que eu era menino, fui comprar um picolé. Era X. Eu fui comprar um... Não, aumentou. Aí ia para cá no outro dia, né? Trazia, quando ia comprar, aumentou. Foi três dias. Terceiro dia, eu falei, não, eu não vou querer o picolé mais. E me deu. Aí, tanto que era difícil. E quando chegou ao plano real, aí as coisas estabilizaram. Era até estranho. Você ia com pouco dinheiro fazer muita compra. Era uma mudança drástica. Com certeza, com certeza. Mas é muito melhor, né? Ter uma economia mais estável, porque tu consegue se planejar, tu consegue se programar. Tudo fica mais simples, em relação ao dinheiro, saber lidar com ele. Mozar, eu acho que a gente vai acabando essa entrevista por aqui. Se tu quiser, deixar alguma última dica. Eu sei que tu tem um canal no YouTube, então fala para o pessoal aqui como que eles podem fazer para te encontrar, para ver os teus vídeos. Está começando a gravar vídeos sobre as construções que tu fez. coisas. É, meu canal é bastante incipiente, né? Estou fazendo testes ainda. Hoje eu mandei um vídeo lá sobre estimativa do curso de obra. Eu vou ter que reenviar ele, porque está na resolução errada. Mas, enfim, o canal tem o meu nome mesmo. Mozar Martins. M-O-Z-A-R-T Martins. Estou começando agora, tem três vídeos só, mas eu quero ir fazendo um upload de alguns vídeos sobre essas questões, igual você falou. Esse vídeo é sobre o curso da obra. loteamento, regularização de obras, as pessoas perguntam, sobre investimentos, comparações que as pessoas fazem, como acumular o dinheiro para fazer, enfim, esse tipo de coisa. Nada demais, não tenho nenhum objetivo financeiro com o canal, nada disso não, é só... Compartilhar um pouco das informações que está aprendendo. É divertido um pouco, e também como eu estou entrando para uma imobiliária, já gera aquela questão do conteúdo, que é importante. Com certeza, com certeza. Bom, pessoal, mas então é isso. Se você gostou desse vídeo que você está vendo agora, com essas informações altamente relevantes que o Mozar conseguiu trazer para nós, diretamente desse empreendimento que ele está fazendo, deixa aqui embaixo um comentário para nos dizer o que você achou. se você gostou mesmo e acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas, pode inspirar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. E é isso. Muito obrigado, Mozar, pela tua presença aqui. A gente fez um baita vídeo e... E é isso. Valeu, obrigado. E eu espero que as pessoas se motivem a construir. Porque pode passar qualquer coisa, a ação pode acabar, o fundo imobiliário acabar, mas imóvel nunca saiu da moda. Os homens, desde a idade da pedra, precisavam de algum lugar para morar, né? Não é agora que as coisas vão mudar. Com certeza, com certeza. isso aí é muito verdade. E uma situação que está acontecendo agora com a pandemia, tu vê que quem tem imóveis de locação, casas, apartamentos, kitnets, as pessoas ainda precisam ter onde morar, né? Então, isso é bem interessante. Exatamente. Exatamente. Show. Mas, então tá, Mozar, muito obrigado mesmo pela participação aqui e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Falou. Aí, perfeito, terminei.